Você gosta de Bob's? Pra você que gosta de Bob's, o Bob's tá lançando uma novidade zona, mas pra você que não gosta, pelo menos neste vídeo aqui hoje, você vai admitir uma coisa junto comigo. O Bob's tá lançando uma linha nova de sanduíches, são três sanduíches diferentes, e ela se chama Sabores de Responsa. Hoje aqui a gente vai ficar sabendo tudinho, vai conhecer todos os sanduíches, tudo que vai neles, e vamos ainda por cima prová-los. Então pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Aella, esse aqui é mais um vídeo do Gordo Original, já vai clicando no curtir, vai escrevendo no canal se você ainda não é inscrito, e bora provar esses sanduichões maravilhosos. Bom, é isso aí, gente. Então o Bob's tá trazendo aí essa nova linha, que é a Sabores de Responsa. Uma linha aí também que é pra competir aí com o Brabos do Mac, então o Bob's aí se adequando à concorrência, ele trouxe também essa linha dele aí. Sabores de Responsa. Essa linha, galera, ela conta com três sanduíches. Um deles é o Super Cheddar de Responsa, o outro é o Mega Cable de Responsa, e o outro mais saladudo é o Bob's Bacon de Responsa. E nós temos esses três sanduíches aqui e iremos prová-los. Já vamos começar aqui, galera, com esse Bob's Bacon de Responsa. O que que vai nesse sanduíche? Pão com gergelim, né? Uma maionese de bacon, alface, tomate, cebola, fatias de bacon, combinados aí com um hambúrguer bovino, tá? Bora provar essa maravilhazinha. Vamos ver qual que é a dele. Ó, já adianto pra vocês, galera, ele não tem um tamanhão assim não, tá? Toma. Tamanho de um cheddar, de um cheddar mac médio. Hum! O tamarés é boa. Bem salgada, mas é boa. Hum! Gostoso, cara! Hum! O que eu tinha falado pra vocês, de quem não gosta de comer no Bob's, é que assim, a gente tem que concordar uma coisa. Nos últimos tempos, o Bob's é o que mais tem trazido novidades, inovações, etc, tá? A gente pode discutir se é bom, se não é, o que for. Mas ele atualmente é o mais corajoso aí de todas as redes de fast food, tá? Hum! Mesmo vindo cebola fresca, que não me agrada, isso aqui tá delicioso, tá? Tá ótimo esse sanduíche. Ele é fresco, ele é molhudo, a carne tá ótima. Essa maionese, ela dá o salgadinho perfeito que o sanduíche precisava, sabe? Ela equilibra bem, porque normalmente, sanduíche que vai com muita salada, ele fica fresco demais, ótimo. Mas também ameniza um pouco o sabor da carne e de outras coisas. Aqui não. Esse molho casou perfeitamente com tudo isso. Só que é um sanduíche bem pensado, assim, bem elaborado, tá? Gostei. Aprovadíssimo, Bob's. Bora agora pro cheddar. Vamos dar uma olhada aqui nele. Ó, eu já tenho duas críticas a fazer, hein, galera? Muito, cara. Caiu tudo pro lado, tudo pro lado, tá? Eu acho que é uma coisa do sanduíche mesmo, eu não tenho o que fazer. Mas a principal crítica é a seguinte, vocês vão ver. Eles estão sem o pão australiano que viria nesse sanduíche. Ou seja, eu pedi pra que eles fizessem no pão normal. Dá uma olhada nele aqui, ó, tá vendo? Vamos ver ele de pertinho e vamos falar os ingredientes deles pra vocês. Dá uma olhada aqui, gente, ó, tá vendo? Esparramou tudo, tudo bem, né? Mas, infelizmente, o pão não é o australiano que seria o pão exatamente que viria nele aqui, né? No original, vamos dizer assim, na receita original. Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Então, ele aqui, essa parte tá errada, é pão australiano. Ele vem aí com, ó, não tem bastante cheddar, cara, não dá pra reclamar, não. Ó, ele vem com duas abundantes porções de molho cheddar, cebola ao molho shoyu, pão australiano, né, que eu já falei, e é isso. Ou seja, qual que é a pegada dele? Vir com muito, muito, muito cheddar do Bob's, tá? Então, ó, cebola caramelizada, ela tem pouco, hein? Só isso. Deve ter um restinho aqui. Vamos comer esse negócio. Aparentemente gostoso ele tá. Vamos provar ele aqui, bora. Mergulhado no cheddar. É isso aí. E tá bom, tá? Tá bom. Cara, muito legal essa linha do Bob's, viu? Detalhe, eu guardei o mega queijo, porque eu acho que é o que eu mais vou gostar. Guardei ele por último. Se eu já amei o Bob's Bacon, e tô gostando muito desse aqui, imagina o mega queijo, que eu acho que vai ser o meu favorito. Gostosinho esse cheddar do Bob's, né? Desde que... Desde que o Bob's lançou o Bourbon Bacon, eu comecei a gostar demais do cheddar deles, cara. Nem sei se é o mesmo, acho que não. Mas eles mantiveram uma base de cheddar muito gostosa. Esse cheddar é muito bom, cara. E ele é engraçado porque ele é muito mais translúcido que todos os outros sheddars dos concorrentes, né? Mas ele tem um sabor muito bom. Me lembra muito o cheddar do Habibis. O cheddar que o Habibis usava antigamente. Que eu gostava muito, tá? Tá gostosinho isso aqui. Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu nem sei se eu falei pra vocês, mas cada combo desses custa R$36,90, galera. Eu tava com medo de não ser tão bom assim e eu perder cenzão fácil, sabe? Tá tudo gostoso, velho. Combo, como vocês já sabem, vem batata média, refrigerante refil e o sanduíche. Mas se você quiser deixar a batata grande, R$1,00 a mais, tá? Bom, tá aprovado e aprovado. Gostei bastante, mas vamos agora para o Mega Queijo, que esse foi o que me pegou na descrição. Bora. A única reclamação que eu faria do cheddar, vem pouca cibola caramelizada. No meu veio pouca, tá? Mas com relação à quantidade de cheddar, tava esplêndido, assim. E que amei esse cheddar, tá, Bob? Parabéns. Vamos agora então para o Mega Queijo. Cara, dá uma olhada. Ele parece até simples, né? Tá bonitinho, organizadinho. Então aqui, galera, no Mega Queijo, vem o pão de gergelim, né? Aí ele tá falando que tem que uma carne suculenta, requeijão cremoso, sabor 4 queijos. Combinado aí com cebola ao molho shoyu e duas fatias de queijo cheddar, tá? Uma explosão de sabor, eles estão dizendo. Então vamos ver se é uma explosão de sabor. Eu achei que isso aqui era bacon, mas não é. Bora comer. É, definitivamente não é o melhor deles. Vou mostrar uma coisa para vocês. Pela textura que eu tô encontrando aqui, isso aqui parece sim ser catupiry original. E se eu não me engano, acho que sim, acredito que sim, o catupiry tem uma versão daquele seu catupiry em bisnaga sabor 4 queijos, tá? Eu não sei se dá para vocês verem bem aí, mas tá muito parecido. A textura dele, ao que você põe na boca, é muito parecida com catupiry. Pode não ser, posso me enganar, tudo bem. Mas eu sei que a catupiry, tá muito parecida com catupiry e a catupiry tem um produto de 4 queijos muito parecido com ele aqui, tá? Então, grande chance de ser, tá? Só que esse lance de 4 queijos, ele infelizmente é ligeiramente amarguinho. O retrogosto que vem na sua boca é amargo, tá? Ele é saboroso, dá uma impressão sim de ser 4 queijos, mas no paladar ele, na hora que você termina de engolir, não fica muito bom, não fica muito legal. Ele amarga muito a boca, sacou? E é o que acontece aqui. Outra coisa também é que o sanduíche ficou muito seco, tá? Diferente dos outros que estavam maravilhosos, molhudos, meu Deus. Esse aqui não. Eu já tinha reparado que ele estava organizado demais, então eu desconfiei um pouquinho. Achei também, galera, que a cebola caramelizada aqui não combinou tanto, foi um ingrediente meio aleatório que colocaram aqui, né? O Bob's tem umas dessas, mas poderiam ter feito esse sanduíche muito melhor, assim, ter ideias bem mais legais pra ele. Infelizmente, na descrição ele vai te atrair muito, mas na hora que você come, cara, meio sem gração, assim. Um sanduíche bem seco, saboroso sim, mas é um dos melhores sabores possíveis. Vamos pra nota, então? Bora? Bom, galera, então vamos lá, vamos começar aqui com o Super Bacon, Bob's Bacon, Super Bob's Bacon, Mega Bob's Bacon, que seja. Cara, pra mim, olha, o melhor dos três, tá? Porém, o cheddar tá muito próximo ali, viu? Qualquer um dos dois eu comeria de novo, compraria de novo, são ótimos. Mas, vamos falar aí do Bob's Bacon, Super Bob's Bacon. Sem dúvida alguma, o melhor deles, galera, é um sanduíche completo, você sente o gosto da carne, aquela maionese, ela tá ligeiramente salgadinha, a maionese de bacon, mas ela compõe muito bem o sanduíche, ela pega todos os vegetais que deixariam o sanduíche, assim, que equilibrariam o sanduíche, mas num bom e mau sentido, deixaria ele com menos sabor e ela equilibra essa salada, então acaba ficando com um sabor divino, sem ser muito forte, sacou? Ela envolve muito bem esses vegetais e acaba trazendo um sabor da hora pro sanduíche, assim. Então, cara, sem dúvida alguma, pro Bob's Bacon, galera, eu vou dar a nota aí de 10. Eu amei esse sanduíche, cara, me surpreendeu demais e eu achava que era o que eu não ia gostar, sabe? Nossa, demais. Parabéns, Bob's, é isso, é isso que vocês precisam trazer, tá certo? Ó, sanduíche simples ainda na minha visão, tá? Mas já vem com uma maionese de bacon, já tem um ingrediente que chama a atenção, então vou deixar o 10 com o Bob's dessa vez, sim, tá? Não é uma gigante inovação, mas é uma inovação e merece ser aí exaltada, beleza? Agora vamos para o de cheddar, o super cheddar, mega cheddar, que seja, esse sanduíche, galera, assim, eu achei ele simples demais quando eu li, eu li assim, eu falei, tá, duas porções de cheddar, um hambúrguer, uma cebola caramelizada, no pão australiano, clichés aço, né? Nada demais, é só uma porção gigantesca de cheddar, mas eu tenho que falar pra vocês, mesmo sem o pão australiano aqui, com esse pão de gergelim, etc, ficou ótimo, eu vou ter que tirar nota aqui por conta da falta do pão australiano. Eu gostaria de provar a receita original, né, seu Bob's, mas como eu não tenho, eu vou fazer o quê, né? Quem não tem cão, caça com gato, então, só que assim, o cheddar dele é muito gostoso, é um cheddar simples, que você vê que não é, nossa, outra mega, não é, mas ele é gostoso, ele é aquele cheddar que mancha a mão de amarelo, sabe? Mas, cara, exatamente como era o do Habib's antigamente, e eu gostava demais daquele cheddar, me trouxe até uma sensação boa. Então, caras, pro super cheddar, sei lá o nome desse sanduíche, de responsa, minha nota aí vai ficar em nove, velho, gostei, gostei. Se ele tivesse vindo com o pão certo e fosse tão gostoso quanto, com certeza ele empataria aí com o Bob's Bacon de responsa. Então, assim, adorei o cheddar. Dos três, pro meu gosto pessoal, foi o que eu mais gostei. É que o outro também é muito bom, é que ele tem alguns, tipo, alface, eu não gostaria que tivesse alface, mas tem. Agora, o melhor sanduíche, sem dúvida alguma, é o Bob's Bacon. Agora, pro meu gosto pessoal, é o cheddar, cara, tá muito gostoso, muito básico, muito simples, mas surpreende, me surpreendeu, fui feliz, tá? E agora vamos aqui para o Mega Queijo, Mega Queijo de responsa. Prometeu muito e entregou pouco, infelizmente. Assim, galera, ele entrega sim, tá? Ele entrega sim, mas dos três, sem dúvida alguma, ele é o piorzinho. Comeria de novo? Comeria de novo. Compraria de novo? Não, não compraria de novo. Acho que ele é gostoso, ele atende a pessoas assim como eu, que são doidas por queijo, mas esse catupiry e quatro queijos que vêm junto aqui, não ficou muito bom não, cara. Não ficou mesmo. Ele não é uma combinação boa, tá? Se ele tivesse só com catupiry normal e outros queijos de outras formas aqui, eu tenho certeza que ele ia ficar muito mais gostoso. Então, galera, minha nota aqui para ele, sete e meio. É mediano, assim, é ruim, com certeza não. Só não é tudo isso. Ele, eu acho que ele, dos três, é o que mais promete e o que menos entrega, infelizmente. É isso, não tem muito mais o que falar, não. Galera, é isso aí, tá aprovado aí, então, os sabores de responsa do Bob's. Vocês me pediram, então tá gravado, ó. Não esquece, hein, clica aí no like, vamos engordar esse like. Vou deixar dois vídeos aqui para vocês assistirem, assistam esses vídeos. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original. Tchau. Tchau.